Salve, salve rapaziadinha, beleza? Aqui é o Zanella trazendo mais um vídeo insano aqui pra vocês nesse canal E gente, no vídeo de hoje eu vim falar uma coisa muito séria, não é brincadeira É... é sobre o que aconteceu no João Vamos lá fora que a gente conversa melhor Mas tipo, eu ainda não sei quem fez isso, o motivo de ter feito isso, ou até o porquê de ter feito isso Não tem lógica, entende? Porque tava todo mundo lá na festa e eu vou ser honesto, eu não vi ninguém entrando pra dentro Tipo, pra subir no quarto do João e demorar aquele tempo Porque eu acho que pra montar ali, deve ter demorado no mínimo uns 5 minutos, sabe? Eu faço a mínima ideia de quem possa ter, sabe? Somente assim, pra tentar ferrar e outra Eu nem sei se isso já chegou no João, porque o João não mandou mensagem pra mim até agora Espero que não tenha chego nele, tá bom? Eu espero Mas eu tenho que descobrir o que aconteceu de fato antes dele voltar Porque se ele voltar, aí mesmo que ele vai ficar sabendo de tudo que aconteceu Aí, dele nunca mais olha na minha cara Porque a gente deu uma festa lá E aí todo mundo também ia sair como culpado É história longa, entendeu? Mas a brinda real é que eu não sei nem pra onde começar A não ser ligando pras pessoas que estavam na festa Além de mim Tinha o Taspio, o Pablo, o Punhas, o Zeca O Antony, a Esté também tava Só que a Stephanie nesse momento tá em Londres Então eu já descarto essa possibilidade Aí a Heloísa também tava Quem mais tava? Tá, tinha muita gente Tá bom? O que importa é que tinha muita gente E eu não sei por onde eu começo Ou por quem eu vou confiar Porque imagina eu ligo pra pessoa que fez isso Aí ela vai ficar esperta e vai ver que eu tô indo atrás Mas eu acho que nessa situação eu tô de mãos atadas Não tem muito o que eu fazer Não tem quem eu falar esse Eu confio em esse não É, não vai sobrar mais um jeito Eu não sei liga pra todo mundo Calma, calma rapaziada Antes desse vídeo que tá incrível continuar Eu tenho que lembrar pra vocês Que depois de amanhã Dia 15 de fevereiro Vai acontecer Um dos maiores clássicos do futebol mundial Lá na Champions League É isso mesmo E vai ser Arsenal contra Manchester City Mas e aí? Quem vocês acham que vai ganhar? Mas antes de tudo isso Eu tenho que dar uma dica pra vocês E lembrar que a 1xbet É a plataforma com o maior bônus do mercado Além de ser a mais fácil pra usar Depositar e sacar o seu dinheiro E se eu fosse você Eu não perdi essa chance Entendeu? Ia lá apostar no seu time favorito E também já garantia esse bônus Que tá absurdo, tá bom? Então clica no link E usa o meu código promocional Que tá aparecendo aqui na tela E cara, vai lá Crie uma conta, né? Faz seu cadastro Deposita E você já ganha 1.560 reais de bônus É isso mesmo Não é brincadeira É um xbet Então não perde tempo E vem você também Pra essa família Bem rapaziada Já tô aqui sentado Posicionei a câmera e a ring light Ligada também Até liguei o Z ali atrás Pra dar um negocinho mais da hora Mas a primeira pessoa que eu vou ligar Vai ser o Punhas Porque ele tava na festa e... Cara, é o Punhas Ó Visão Visão, pai Beleza? Fala É... Tá fazendo o que? Tô jogando aqui Jogando o que? Dá um jogo aí É... Da hora Tá, isso não vem ao caso agora Tá bom? Eu liguei pra saber outra coisa Passa a visão Seguinte Você... Lembra do que aconteceu Agora, né? Lá no JC Agora? Agora eu tô em casa Não, besta Agora eu digo esses tempos Final de semana Alguns dias, você quer dizer? É, isso aí Vai Alguns dias atrás Aconteceu um bagulho de simpatia Na casa do JC E não foi da hora Ninguém gostou Isso eu te garanto Porque... Cara Também tem que respeitar Ali porque é casa dele, mano Não é nem nossa Mas... Eu te liguei pra saber, né? Tipo, se você sabe De alguma coisa que aconteceu Ouviu alguém suspeito Alguém com uma coisa Sei lá É, eu fiquei Eu simpatia lá Com isso Você jura, Punhas? Mas você jura que você viu? Você jura? Você acredita aí? Olha um bagulho estranho lá Mano, eu tô perguntando Se tem alguma coisa relevante, tá bom? Que teve uma simpatia Eu vi que teve E outro O João não pode nem sonhar Porque se isso cair nos ouvidos dele Você sabe que tá todo mundo ferrado, né? Tanto eu, tanto quanto você Porra, eu tava com uma fome Naquele dia Eu via Não tinha comida Tá bom Punhas Pense em coisas relevantes Alguma coisa que eu possa ajudar Mas o Adur O Adur e o Vitor Gabriel Eles foram Comprar comida E o Zeca E o Zeca entrando lá Os caras O Zeca Mas saiu lá Fechou Eu Isso aí já me ajudou muito, mano Isso aí já me ajudou muito Mas agora Eu não quero atrapalhar Esse seu jogo aí Que você tá jogando Eu vou deixar você em paz E vou tentar descobrir Qualquer coisa Eu te dou um toque Demorou, então Falou? Falou É nóis Com Deus Falou, João Mano, o Zeca O Zeca Não, não Não é possível Vou ligar pro Zeca agora, né? Não tem como Ser o Zeca Absolutamente impossível Ser o Zeca Oi, Zeca Oi, Zé 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 É, pô Tô bem, e você? Eu tô bem também, cara Nossa, tô Desde a última vez Que a gente encontrou lá no rolê Tô ansioso pelo próximo Quando é que vai ser? Então Eu não sei se vai ter próximo, tá? Até poderia, mas Foi tão legal Eu sei que foi legal, cara Mas aconteceu muita coisa Eu Você sabe É, o final foi meio O final foi meio desagradável Mas, mano Bora, bora Bora agilizar o outro, cara Antes do JC chegar Dá tempo ainda, velho Tá, Zeca Eu tô falando que Não vai dar Porque realmente Foi alguém da nossa confiança Que fez aquilo Porque pra entrar dentro da casa E conseguir aquilo Não foi qualquer um, mano Será, velho? Mas todo mundo que tava lá Não era uma galera de confiança, Bruno? Exatamente Era o que eu pensava Todo mundo que tava lá Era uma galera de confiança Caraca, velho Não faço ideia De quem poderia ter feito aquilo, cara Tá, é porque Eu tava lá dentro Sim, eu fui lá na casa Mas assim, cara Eu tô morrendo de saudades da Lucy E daí, enquanto tava rolando a festa Cara, eu pensei Pô, eu vou lá no quarto da Lucy Minha amada, minha querida Senti o cheirinho dela Nas coisas do quarto Na cama dela Foi isso que eu fiz, cara Fui lá no quarto dela Um minutinho Mas foi jogo rápido Você é louco? Ô Zeca Você tá me falando então Que você foi no quarto da Lucy Cheirar as roupas dela? Cara, mas qual que é o problema? Eu tô com saudade Tô com saudade Entrei lá rapidão Tipo, tava todo mundo Curtindo lá o rolê Eu falei, mano Vou entrar lá um pouquinho Senti o cheirinho da Lucy Tô com saudade dela Do perfume dela Fui lá, peguei Deitei na caminha dela um pouco Fiquei lá um pouquinho E foi isso só, brother Tá bom, Zeca Não era mais fácil Você ter ligado pra ela? Cara É assim Ela tá numa viagem No exterior, mano É difícil ficar conseguindo Falar assim Eu já tava lá na casa Qual que é o problema? Tá Esquece, esquece Tá? Eu só quero saber Se você viu alguma coisa Suspeita Relacionada a isso É tipo Em relação àquilo Que aconteceu no quarto do João Isso A gente achou lá Isso Ah, velho Eu, tipo assim Eu não sei Se é uma coisa Sei lá Não tenho nada Suspeito Mas assim A única coisa de estranho Que eu vi uma hora Tá ligado É que o Taspi A Heloísa Meio que estavam se estranhando Não sei se vocês notaram Isso Viram alguma coisa Alguém falou alguma coisa Nesse sentido Não Eu não reparei em nada Não, mano É, então Taspi e Heloísa Meio que brigaram Fechou Eu vou dar uma ligada aqui Se eles atenderem Eu vou te avisar É, dá uma sondada aí, mano Sei lá Tá, eu vou ver Se eu ligo pro Taspi e Heloísa Se alguém atende Se eu não atende Eu vou ligar pra outras pessoas Porque eu vou ligar pra todo mundo E descobrir O que realmente aconteceu Bem, rapaziada Eu não acredito que seja Helo Nem o Taspi Mas eu vou ligar pra confirmar Vou ligar pra Heloísa Porque se eu ligar pro Taspi Ele pode pensar, sabe Pô, você é meu amigão E você tá duvidando de mim Que às vezes ele é bem dramático Vamos ser honestos Mas eu vou ligar pra Helo E ela é mais pé no chão Não sei E mais honesta Sei lá Não, o Taspi tá meio honesto Ah, sei lá o que eu tô falando Só vou ligar pra Heloísa, tá bom? Oi, Helo Tudo bem? Bem, você? Tô bem também Me falaram Tá, o Zeca me falou Que ele viu você e o Taspi brigando Eu não sei se isso foi um motivo De fazer alguma coisa Da simpatia que tava lá no quarto do João E eu liguei pra confirmar Porque eu não acredito que você O careca seja fazer essas coisas, sabe? Que? O Zeca falou que a gente tava brigando? É, ele falou que vocês estavam brigando Tá Ele não mentiu que a gente tava brigando Só que a gente tava brigando E tipo Fingindo Brigar Pra ver se ele parava De puxar fundo Porque ele tava perguntando E daí a gente já não queria mais Entendeu? Aí a gente já fingiu que tava discutindo Foi assim Eu sei bem como é Às vezes ele enche o saco Não é Tadinho Mas é que a gente não queria falar Tipo assim Sai daqui Entendeu? Então sim Não quero falar Sim Você sabe de alguma pessoa Alguma coisa suspeita Sei lá Tipo Que possa me ajudar A descobrir Quem realmente tá fazendo isso Porque Lu Se isso cair no ouvido do João Eu tô ferrado E o Táspio também tá bem ferrado Tá todo mundo ferrado É Todo mundo Mas Mas tipo assim Eu Eu não vi nada Mas Pela Ah Eu não Eu não queria ser chata Mas pela Amizade tipo Que Eu tinha com o Punhas Você também sabe Ele consegue hackear né Tá Mas Que o Punhas sabe hackear Eu sei Mas ele vai hackear o que? A geladeira? O micro-ondas? Não tem o que hackear no JC Zaza Meu Deus Pelo amor de Deus É impossível Que você nunca viu Que tem Quem tem câmera lá no No João né Você sabe né Não Sim Não acredito Você nunca viu Que tem câmera no João Não Eu nunca vi Que tinha câmera É A minha preocupação é O próprio João Estava assistindo a câmera Tá Agora eu tenho mais uma preocupação Ah Eu acho que não Ele tá lá na Europa Tudo bom É O que ele vai ficar olhando a câmera da casa dele né É Deixa ele aproveitar Acho que não Só que então Se você hackear Daí de você descobrir E apagar Tipo As coisas Então ele não vai saber de nada É Mas antes de apagar Eu vou usar essas câmeras Pra pelo menos descobrir Quem fez isso Porque Cara Isso não é normal Não E essas coisas assim De macumba Eu achei que Que o povo já tinha acabado né Pelo amor de Deus Eu também Pensei que tinha acabado essa onda aí E tava todo mundo em outra Mas parece que Voltou tudo à tona E o pior é que tá no meio da gente Sempre Exatamente Porque Lu Não entrou ninguém na casa Só a pessoa que a gente confiava Tava ali dentro É Pois é Mas é isso Eu vou desligar e Vou ir lá no Punhas Fala no Punhas Tá bom Qualquer coisa você me avisa Fechou Eu vou te comunicar Isso Assim que você descobrir quem foi Fechou Pode deixar Tá Beijo Tá Beijo Com Deus Boa sorte O Punhas vai hackear Bem gente Acabei de descobrir que Tinha câmera Na casa do João E eu nem sabia Disso Tá ligado Eu não sei se O João já falou isso Em alguma conversa Que ele teve com o Eloísa E com o Tasp Eu não sei Mas Agora a gente sabe Que tem uma câmera lá dentro E Eu não vou nem perder tempo E vou lá com o Punhas Vou pelo menos falar com ele Pra ele conseguir Hackear Sei lá Ele fazia a mágica dele Entende Porque o Punhas Ele domina essas coisas tudo Nossa Mas Pra eu ir agora Eu tô ferrado Olha isso Acabou de chover De tal tempo que a gente passou lá dentro Deu tempo de chover E parar de chover Olha isso Bem Pra chover de novo É dois palhetos Então Eu acho que hoje Eu vou ter que dormir com Essa dúvida na cabeça Eu não vou descobrir hoje Quem Que fez isso O culpado Mas Pelo menos Eu já tenho uma solução E Eu preciso da ajuda De todo mundo E rapaziada De casa Se vocês viram alguma coisa No vídeo Porque Eu também não analisei O vídeo por completo Eu vou Talvez até faça um vídeo Revendo o meu próprio vídeo Ver se eu descobriu alguma coisa Mas rapaziada Se vocês viram qualquer coisa Suspeita Alguma hipótese E não sei Deixa nos comentários Por favor Eu preciso da ajuda De vocês Mais do que nunca Tchau